Vida de vlogueira é vida boa Fala galera, olha quem tá aqui em casa recebeu duas visitas ilustres Especialmente A Vanessa até arrumou a casa pra receber eles, olha só Coisa jogada pra todo lado Tô brincando Eu vou dar uma saída ali agora, a gente vai lá montar uma cozinha Vamos mostrar o Ricardo como é que faz Uns armarzinho Aproveita aí e fala teu periscô pra galera Ricardo Montoro Montoro Não é É Ricardo Montoro Montoro É japa Mas no Twitter é Beleza E isso? Tá piscando ou tá filmando? Fala galera Olha a furada que a gente se meteu aqui Olha a furada, olha a casa Eu vim instalar Eu vim instalar uma cozinha Agora tem que fazer Aí chegou o cara O cara falou que não podia fazer a cozinha Porque tinha que colocar madeira Nos canos de cobre Tem que separar o cano da O cano de cobre do cano de PVC E tem que botar dragão Vem pra América E olha o tempo lá fora Enxerga nada Tudo preto Casa muito antiga galera Nossa Isso aqui é o Ricardo Tacando no pau no drywall Não é fácil não Isso aqui é rasgado Eu sei Vamos botar um drywall aí Tapar esse buraco aí Já botei essas madeiras pra segurar Os armários vão subir Os armários é a parte mais rápida O Ricardo Fala aí Ricardo Como é que tá aí Montando essa cozinha Tá tenso Cozinha pequenininha Mas essas são as piores A casa tem quase 100 anos É o problema é que a casa é muito antiga E a gente tem que trabalhar em volta A varete é toda torta Tem que trabalhar em volta do que tem Olha isso Tentar fazer funcionar Tá bonito né É Trabalhar em volta do que tem Depois vai ser tudo invernizado né Vai Tudo invernizado Pintadinha A casa é muito antiga É assim mesmo Vai Acertado Volta um pouquinho e volta Agora vai tudo de novo Tá ok Tá ok Aí agora tira Aí beleza Ficou perfeito Agora tu limpa Não Você limpa aqui ó Porque normalmente ele quebra ali Pra fora assim Pra tu não botar a farpa no dedo Limpa ali Aí tu mete o filler Vai lá Vamos ver O Ricardo Falando de gabinete Igual te falei Você pode usar um chime Mas pra mim isso demora muito Então você faz Lá de cima Você bota tudo pra fora Igual pra fora Isso Começa de baixo pra cima Ricardo com a pistola na mão É um bicho feroz Feroz Sem ele andar rebolando E até muda de voz Que isso Que Ricardo De baixo pra cima Rapaziada Cozinha tá ficando Bonita Tá saindo Calorzando aqui Tá Aquecedor tá ligado Agora o Felipe Vai colocar o filler Aí você olha aqui Vem cá Filma aqui O pessoal do Brasil Sabia também Vê esse aqui Esse aqui é o grampo Que eles usam aqui Quando você for furar o buraco Pra botar o filler Você Vê onde tá o grampo Se você furar em cima do grampo Você estraga a sua bitch A sua broca Entendeu? Porque a broca não foi feita Pra metal né Pra madeira É Você olha que ela tá pra cá Você bota um pouquinho acima Aí Bota Aí Tá feio Aí Meu Tem grampo em tudo Aqui tem um Tá vendo? Uhum Aí tu Mas não era o suposto Esse negócio Tá pra fora aqui né Não Não é assim mesmo Que ele bate e vira um corno Galera Já tampamos o buraco ali Colocamos esse gabinete Colocamos esse gabinete Esse Vamos colocando esse Esse aqui vai ser tudo invernizado Vai ser tudo invernizado Isso aí Esse aqui é 30 Vai Olha o Richard Esse aqui é o Richard 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 From North From North Olha esse carinho Marcos Marcos Galera que acha que é fácil a vida na América É Que hora que é? Agora? 10h25 da noite Sexta-feira Sexta-feira Tamo na balada aqui Você vai querer colocar flat aqui? Não Não Porque senão não vai abrir a porta Que tal Pera aí Vai ter que tirar o pezinho na frente Deixar só o pezinho de trás Galera Olha o rapaz O Ricardo teve que sair Eu botei o countertop Eu não prendi ainda Porque eu tenho que cortar a pia Porque aqui vai ser a pia Vamos lá O buraco lá do Buraco do De cano E tirei todos esses tijolinhos De mentira aqui Pra completar ali Amanhã Completar ali Porque o armário que a gente colocou é um pouco menor Tem que fechar aquele buraco ali Aqui eu botei esse armário Esse aqui Esse aqui eu vou botar uma paradinha ali pra terminar Esse aqui eu botei a casquinha fechera Esse armário amanhã e botar outro Hoje é sábado Estamos saindo Vamos terminar A cozinha que a gente Começou ontem Tem que Fazer uma esperada lá no Na tapa E cortar Pra instalar a pia E o Ricardo veio aí De novo Dar uma mão Pra aprender mais um pouquinho como é que faz Como é que monta a cozinha O Denis está trabalhando Meu pai e minha mãe estão pra chegar Daqui a uma hora Duas horas Mais ou menos E... É isso Vamos botar essa cozinita, né Ricardo Bora, bora, bora Terminar essa cozinha Olha que legal América... América... Esse é o cheirinho do carro Tem no Brasil pra comprar desse Aí, não está contratando É isso É isso Para trabalhar ou não? Agora sim Ele tem uma coisa Agora vai sair Olha só galera Tá Isso ai usa gás natural pra gerar energia Pra casa É um gerador Isso é só pra quando acabar a luz Pra casa não ficar sem luz Se compensa no dinheiro Do gás eu não sei se compensa Eu acredito que não Isso aqui é muito difícil acabar luz Mano, esses hurricanes, essa tempestade louca Aqui acaba, cara Fala galera Cozinha tá quase pronta Falta só 50% Dá uma olhada Isso é mistério Dá uma olhada Ali debaixo pra exaustor Aqui tá pronto Aqui tá quase pronto Nós vamos finalizar isso aqui Vamos colocar a cuba da pia Cuba da pia Vamos cortar Felipe tá ligando a serra Vai fazer o suporte É Suporte do Pantaflop É Da cuba que a gente fala aí no Brasil né Eu não sei É, cuba Deixa eu fazer o suporte Cadê a cuba Felipe? A cuba tá lá Cadê o aço? Tá na minha orelha Cadê? Você tem que ver? Você tem que ver? Uhum Muito cuidado com o dedo hein Não, mas sempre Tá saindo Acabamos de cortar a pia e instalar a pia Aqui a gente trocou o armário Que é o menor Que ele vai botar um Um sugar ali Tá indo Devagarzinho A gente chega lá Cozinha terminou Cozinha terminou Tira de gás Fábio Vamos gravar Tá, 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 tá Right here. See it? Right here. Ok. And this goes back to you. Alright, this bitch. Oh. Alright. Alright? Ok, Ed. I gotta go. Any problems? Give me a call. Well, let me know. Let me know what else you need. Let me know what else you need. Ed, can you take a bag? Can you take a bag? Can you take a bag? Yeah, I'm taking a bag. Little boxes right here, yeah. You should get some money back, Ed. Oh, look. And how was your experience in the first kitchen? Wow, cool. Nice. I'm going to become a kitchener. This is the house.